Fala pessoal, vamos direto ao vídeo aqui. Esse foi o recado mais importante, a parte mais importante do discurso do Bolsonaro ontem lá no Maracanãzinho. Dá uma olhada aqui do lado aqui. Vou com todos vocês agora pra que todo mundo no 7 de setembro vá às ruas pela última vez! Vão das ruas pela última vez! Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o poder executivo e o legislativo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Interessa pra todos nós. Não queremos o Brasil dominado por outra potência. E temos outras poucas potências que o olho é do Brasil. O que nós queremos? Paz, tranquilidade, respeito à Constituição, respeito às leis, interdependência entre os poderes. Queremos harmonia, queremos prosperidade, gerar alegria pra vocês. Isso não é fácil. Mas quem deve dar o norte pra nós é o povo brasileiro. Bom, pessoal, agora é o seguinte, é só a gente compartilhar esse vídeo, dá o like pra ele chegar muito mais longe e aqui na descrição e no primeiro comentário tem um link pra você adquirir sua bandeira do Brasil ou sua camiseta ou seja o adereço que você quiser. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!